Fala galera, beleza? Bora pra mais um vídeo. Pessoal, olha o B, ó. Dá uma partidinha aqui na moto, né? A pedal. Vai na luz do neutro, ó. Deixa eu descer da moto. Ela não tá apagando, ó. Ela não tá apagando. Ó, vou engatar a primeira, ó. Tá vendo, ó? Continua ligada, ó. Vou a segunda. Tá vendo? A moto tá engatada, ó. Aqui no cavalete, ó. Acelerando, ó. Tá em segunda. Deixa eu descer ela pro neutro, ó. Pronto. Agora ela tá no neutro mesmo, ó. Viu aí? A luz não tá apagando, mano. Bora aí ver o que que tá pegando. Então, galera, eu percebi aí, mano. Vindo do serviço. Aí, oxi. A luz do neutro não quer apagar, não, hein? Aí, mano. Agora vamos... Tem que abrir aqui a tampinha do peão. Vem aqui, ó. Chavinha 10. E tirar aí, ó. Aí, galera, eu desmontei, ó. Peguei a cagada, ó. Assim que eu tirei a capa do pinhão, ó. Ó, a moto ainda... Ó, tá engatada. Tá vendo? Ó. Tá em primeiro, ó. Aí a luzinha apagou, certo? A cagada aqui foi minha mesmo, ó. Ó o arromba que fez aqui, ó. O vídeo que eu fiz aí do H7, né? Que eu desengraxo tudo aqui, ó. Tá vendo? Que aqui, ó. Tá limpinho, ó. Ó a coroa. Limpinha. Só que eu joguei óleo, né? Na relação, certo? Pra ficar filé. Mas pode ver, ó. Aqui a parte da capa do pião, ó. Do pião, ó. Capa do pião limpo ainda. Foi lá do trampo que eu fiz, certo? Beleza. Só que aí eu não fixei direito, ó. E aperto... Acho que aí ela... Na hora que eu coloquei a capa do pião e... Ela soltou. Aí ela comeu aqui, ó. O fio, ó. Tá vendo? Porque assim que eu tirei aqui, que aí ele veio pra cá... A luz aqui apagou, ó. Ó, a chave tá virada, tá vendo? Agora o combustível tá... A ponteirinha ali tá subido, ó. E agora ela tá em neutro, ó. E acendeu, viu? Agora ela tá em neutro. Que zica, ó. Tá vendo aí, ó? O famoso defeito colocado, ó. Mas se a sua moto estiver com esse problema aí, ó. Você pode vir aqui, ó. Embaixo, ó lá. Tá vendo aqui, ó. Ele tem um Phillips, ó. Às vezes pode soltar esse fio, ou acontecer alguma coisa, ele fica arrelando a carcaça, aí lá fica acendendo. Beleza, ó. O fio da luz de neutro que... Que vem aqui no chicote, ó. É esse tipo azul clarinho aqui, ó. Quer ver? Eu vou provar pra vocês aqui. Ó, galera. Coloquei o multímetro aqui, ó. Escala de diodo, né? E continuidade, que é o que dá o bipzinho, ó. Ó. Certo? Aí eu vou colocar uma ponta de prova aqui embaixo. Lá onde tem a fendinha ali, ó. Naquele terminal. E... Naquele azul. Esse azulzinho bebê aqui, ó. Que vai no... No chicote do estator aqui, ó. Beleza? Aí você vai ver que vai dar o bip. Vai dar continuidade. Que... Esse fio corresponde aqui e lá. E... É isso aí. Colocar aí pra vocês verem. Aí, galera, ó. Conectei... Conectei aí, ó. A ponta de prova... Do multímetro aqui, ó. No azulzinho lá. O que corresponde ao azulzinho. Certo? Não importa o lado, viu? Qualquer lado aqui do multímetro, pode... Pode colocar ali. É só pra você ver a continuidade, ó. Agora ele vai ter que dar o bipzinho, ó. Vou colocar ele aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ó. Esse aí é o testezinho. Simples aí, ó. Pra vocês fazerem. E você já sabe que... Esse fio aqui corresponde ao da luz de neutro. Maravilha? Agora eu vou isolar isso aqui, ó. E montar aqui de volta. Aí, galera, ó. Isolei esse daqui, ó. E tá... Ó. E deu uma danificada aqui no... Aqui embaixo também, ó. Eu não sei se esse aqui também... Ele... Veio dar problema. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui pra vocês. Aí, ó, galera. Tá vendo aqui, ó? Só que eu encostei aqui, ó. Encostando aqui na carcaça. Tá vendo que tá apagado aqui? Tá engatado, ó. Mas aí ele não acendeu, não, ó. Então, pode ter... Acho que só machucou mesmo aqui o fio. Mas de qualquer forma, eu vou isolar pra ficar um negócio mais certinho aí. Aí, galera. Isoladinho, ó. Em cima e embaixo. Ó. Eu vou pegar uma Philips. Fazer um teste rápido pra vocês, ó. Soltar ali o... O parafuso, ó. Vocês podem só folgar ele, ó. Folgou. Você já consegue tirar aqui o terminal, ó. Ele é tipo o garfinho, ó. Tá vendo, ó? Colocar aqui, ó. A moto em neutro, ó. Tá em neutro, certo? Olha lá. A luz tá apagada, ó. Porque a gente tirou, né? O terminal lá. Lá da... Do interruptor de freio, certo? Como é que você faz pra testar, ó. Pra saber se é o interruptor lá que tá com problema mesmo. Que vai lá dentro do trambulador, né? Ou se é no fio, ó. Você pode pegar o fio aqui, ó. Encostar. Vou encostar aqui no... No... No eixo do câmbio aqui, ó. A luz lá vai ter que acender, ó. Aí, ó. Acendeu, viu? Aqui você já sabe que a sua fiação tá ok, ó. Entendeu, ó. Colocando e tirando aqui, ó. Fica piscando, ó. Beleza, ó. Testezinho. Simples, ó. Colocar ele de volta aqui, ó. Ó, galera. Tirei o parafusinho, ó. Só de curiosidade pra vocês verem, ó. É o parafusinho e uma roelinha, ó. Aquelas roelinhas de pressão, né? Que ela vai com... Um rasguinho, ó. Procurar o rasguinho dela aqui, ó. Aqui, ó. Ó o rasguinho dela aqui, ó. Deixa eu focar aqui. Tá vendo o rasguinho dela, ó. Aí ela é um pouco torta, ó. Aí ela dá pressão, né? Por causa da vibração do motor. Pra não soltar ali o... O... O garfinho aqui, né? O terminalzinho aqui do fio aqui, ó. Não soltar de lá. Beleza? Vou montar aqui de volta. Aí, galera. Ó, prontinho. Coloquei lá de volta. Parafusei. Agora só... Voltar aqui, ó. O chicote pro... Pro lugarzinho dele aqui, ó. E já era. Prontinho. Agora só vim com a capa do peão. E conferir, né? Ó, que aqui, ó. Tá em neutro. Conferir se a luz tá acesa. É, tá acesa. Então, agora montar aqui a capa do peão. Aí, galera. Montado a capa do peão. Máquina ligada. Vem a luz do neutro. Pronto. Agora sim, ó. Agora ficou show. Maravilha. Então, galera. Viu aí? Simples, né? Testezinho que dá pra fazer em casa aí mesmo. Com... Você tendo um multímetro aí. Você consegue testar o chicotinho. Lembrando que... Você testa o chicotinho aí. Se a luz ali também não estiver acendendo pra nada, viu? Antes de ir pro interruptor. E aí você consegue fazer esse testezinho aí também. Arrancando o fiozinho ali igual eu fiz. Coloca na carcaça aí. E vê aí. Se seu problema tá na fiação. Ou no interruptor. Beleza. O meu aí era só cabaçada mesmo. Acabou mastigando aqui, né? A capa do peão. E vocês viram aí a bagaceira. Mas agora tá isoladinho. E eu coloquei certinho agora. Não fiz na correria não. Beleza. Então, galera. Curte aí. Se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. E se você não for inscrito. Ajuda a gente a tá postando... Vídeo aí de manutenção caseira aí. Tanto na moto quanto no carro. Ativa o sininho de notificação aí. Na opção todos. Pra você tá recebendo sempre... A notificação de um vídeo novo que sai aqui do canal. De manutenção caseira. Que esse é o foco. Maravilha. Compartilha com o seu amigo aí. Que tem motoca. Isso pode ajudar ele, né? Esse teste aí é... Pode ser feito aí... Em diversas motos. Maravilha. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E... Falou. 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 Falou.